sabendo que aqui no grupo tem dois esternaliotários Ah meu Deus do céu eu fiquei sabendo que aqui no grupo tem dois esternaliotários dois esternaliotários, eu fiquei sabendo, tem dois Ei João! Tu já chegou de São Luís cadê meu palitone? meu palitone, meu pal... meu palitone como é o nome do negócio, do bolo que ele fez trazer pra mim, meu irmão Pal... Palitone Pauli, pomelone Cadê meu pomelone, meu irmão? Que tu disse que ia trazer pra mim, provar, credo Eu falei e falo Se quiser me remover, me envolve Mas é tudo pé inchado É pé inchado e bebedor de cachaça Alô, galera Quem é o Admininastro 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 Aquele nome lá do Quem é que manda nesse grupo aí o Admininastro Admininastro Que desgraça de nome ruim de falar Admininastro 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 Ah, sei não, sei falar esse nome aí não Aba, burro da porra, não sabe nem falar Não sabe nem falar essa palavra Essa palavra é tão fácil de falar Esse cara não sabe falar, bicho burro Do caralho, esse nome disso é Estranilário 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 Esses negócios que ele disse aí Lá falavam essa merda E aí Obrigado.